Aparece um helicóptero, logo adiante. Estou ouvindo, esses queridos não estão agitando. Vamos rodar isso a nosso favor então. Queridos sublinhos, parece que estou saindo. Espero que eles saiam. Espere. Ok, parece que estão avançando. Vá a rio acima e seja discreto. Marco, na esposa, estamos na metade do caminho. Ainda subiu do rio, líder, mas estarei lá. Mais deles vindo por aqui. Vamos nos esconder atrás da cachoeira. O que passa? Estou vendo. Fique quieto e deixe que passe. Não se deixam. Vamos antes que eles voltem por aqui. Vamos antes que eles voltem por aqui. A direita parece limpa. Certo, flanco direito. Fique abaixado. Só ataque se for visto. Ao meu sinal. Certo. Vai! Vai! Cuatro. Certo! Enemima. Arqueola. Quase! Mرة! Tira! Vá! Você ouviu? Elecórdia 5, espere mais alto. Deixe que passe. Sensacional. Em silêncio e abaixados, nos encontramos nas montanhas do outro lado. Fiquem atrás de mim, Feliciano. Fiquem juntos, pessoal. Fiquem abaixados. Fiquem abaixados.